Quem quer batalha boa grita sangue Sangue Satisfação Não tem desafio no final? Não sei se eu vou falar bem por isso E eu não errei Se eu tá ligado, no beat malta tudo pode Esse aqui é o do hop, é o Tiaguinho Esse aqui é do pagode Então eu faço a rima na improvisação, se eu saca Eu não sou um falcão, mas eu sou do rapa Então, é bem assim, na moral, fazendo a rima Porque isso aqui é rapper nacional, é rap nacional Então, eu mostro pra você que é racional, trutão Essa fita, o procedência, os caras chegam e mostram que eu sou Fazendo a rima, então a levada chega no flow É o Tiaguinho, então agora fica com as pernas bamba Tiaguinho, truta, cê não se exalta nesse samba Mas pera atenção, então agora a rima vem de solo Porque hoje pro mota cê tira a cartola Ae, ae, não tira não Ae, ae, é racional, cê entra em declínio Poxa vida, não sabia que perco eu tinha raciocínio Que vida é essa mesmo, aqui cê vai perder E nessa fita comigo cê não vai combater Não fala de samba, na levada Não sei se cê sabe, mandaram essa lá na semana passada E cê tá repetindo rima, irmã Infelizmente nessa fita é que cê não dá sensação de amar Não fala de samba, é sempre o zé Porque eu faço rap Cê bessa em cima do seu cachorro Cê é troxa, nessa fita aqui cê não vai peitar comigo Infelizmente cê não é meu amigo Não fala de racional porque eu sou sagaz Um bosta que nem você nunca honra racionais Ae, ae, firmeza, tá ralador do tri mas eu não tô na corda bomba Ae, na moral aqui é rap e não é samba Mas firmeza, tranquilo, eu vou falando Já que é samba eu mando esses dois otários sair sambando Ae, cê tá ligado que eu trago a informação Cê quer falar de rap, a na moral cê vacilou Cê quer falar de rap, quer falar que é racional Mas fazendo rap cê não honra no instrumental Mas mulher muito louca, isso aqui é pra quem sabe Você não manja o que é fazer rap em realidade Esse moleque é monstro, ele tem desempenho Mas vocês dois comigo não dá um com o talento Ae, na moral eu vou chegar a desenvolver, eu sou humildade Eu faço rap nessa pau e é rap realidade Caralho, moleque, você é real Ae, família, vamos votar pros dois melhores Um vai sair e vai ter outro round e bate em volta Quem curtiu a rima do nota, faz barulho aí Quem curtiu a rima do rap, faz barulho aí Quem curtiu a rima do rap, faz barulho aí Ae, do rap, realidade Tiago, mata, pri, bate em volta Rima aí, cara aí Ei, pergunta aí Eu amo o local Quem começa? Mata começa Ae, o barulho vai ficar louco, certo? Oi, oi Maior Mata começa Trinta segundos, Mata Eu quero ir, eu quero ir Do que? São Paulo Ae, oi Bate em volta Eu quero ir pra bate em volta Desculpa, bate em volta É um menino maluquinho Caralho, bate em volta, mano Ae, caralho Ae, só basei lá, que foca E, Cândido, vai ter desafio, tem dia Vai mano, onde vai? Tá suado, mano Tem que ficar um lugar mais bonito Demorou Enfanto não, tem raciocínio e disso eu tô ligado Porque você é tipo um palmeira, seu rap é rebaixado duas vezes Então eu faço uma improvisação, a única coisa que você consegue hoje é ser vice-campeão Eu sou rebaixado em busca da evolução Depois eu subi na tabela e sou campeão Nessa fita agora comigo você vai entrar em contradição Então moleque, só pega ódica, te venço em períodos na tabela periódica Então agora a maneira é esse procedente, nós somos alunos e com rap vamos aprender Não, não, excremento, não fala tabela periódica que você representa os elementos Tipo aí nela, né, cuzão, patipá e nessa fita comigo o estudo não vai peitar Não represento os elementos nesse dog fazer uma rima assim Hoje você me chama de ang, é os quatro elementos Então só pra constar, eu não sou ang, mas com a raiz me ligo, eu sou o avatar Cala a boca, esse é o wing, já que você é ang, seu namorado não vem, ele é o wing Você tá ligado? Meu irmão pode pôr, esse é o light, ele manja de elementos, só se for de carne Então eu faço minha rima, então demorou, mandou rima ruim, se fala de japonês, arigato Eu faço a rima, agora é certa, meu yang é o rap, porque nós vamos se completar Aí, você se completa, né não, seu moleque? Então se completa com seu namorado, eu me completo com o rap Você tá ligado no chão, você não vai conseguir, a cena pode crescer um honro, zanime Zanime Uou, palmas pra essa batalha Feliz presado É o primeiro round? É, bativão, tá verdade Essa, eu tô perdido Quem curte, vai fazer a votação Quem curte as rimas do Mota, faz barulho, aê Quem curte as rimas do Thiago, faz barulho, aê Eita Parabéns É primeiro finalista? Ô, eu nem tinha falado, era semifinal, é essa, mano O Mota é primeiro finalista, certo, mano? Da hora, da hora Quem que agora? China versus Covarenga É? É, é! Não sei, é! Esquinte Do... Então, por que tá aqui, girls?